O governo federal oficializou o fim do estado de emergência em saúde pública causado pela pandemia de Covid-19. Vamos saber os detalhes então ao vivo com Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Isso mesmo, começou a valer neste domingo o fim do estado de emergência de importância nacional pela Covid-19. Essa decisão assinada no dia 22 de abril, ela previa um prazo de 30 dias para que estados e municípios se adequassem à nova realidade. A decisão do governo foi tomada com base na capacidade de resposta do SUS e também na redução da letalidade da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra queda de 85% na média móvel de casos e mortes em comparação com o início deste ano. Também foi considerada a ampla cobertura vacinal. E na prática, Renata, esse fim do estado de emergência vai permitir a flexibilização de medidas sanitárias, como por exemplo, o uso de máscara. Isso é com você aí no estúdio. Tá certo, obrigada pelas suas informações Glauco.